E começam hoje em Natal as obras de esgotamento que tem como objetivo deixar a cidade 100% saneada. Da redação é Renata Bezerra quem traz as informações pra gente. Bom dia Renata. Olá, muito bom dia a todos. Olha, as obras vão começar na avenida Ayrton Senna, próxima a Roberto Freire. Também na avenida Abreu e Lima, no bairro Pitimbu. Novas frentes estão previstas para o mês de maio. O projeto não é novo, mas a ordem de serviço só foi assinada no início deste ano. Em novembro de 2013, o prefeito Carlos Eduardo e a governadora Rosalba Ciarline assinaram os contratos com o governo federal. Na época, a previsão era de que os serviços ficassem prontos até o fim deste ano. De acordo com a Caerne, a análise do projeto foi rigorosa e também foi preciso preparar e mobilizar as equipes de trabalho. O objetivo é aumentar a cobertura sanitária de Natal de 36% para 100%, sendo a Zona Norte a principal beneficiada. Segundo o governo, hoje a cobertura na região é de apenas 3%. Os efluentes passarão a ser tratados na Estação de Tratamento de Esgoto Jaguaribe. As obras vão custar R$ 696 milhões e a previsão é de que em dois anos a instalação da rede de esgotamento sanitário seja finalizada. Serão quase mil quilômetros de tubulação de esgoto, o que corresponde à distância entre Natal e a capital da Bahia, Salvador. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Zona, há quantos anos você escuta dizer Natal 100% saneado? Eu? Sim. Eu vou dizer. Quando eu cheguei para morar em Natal, vim de Mossoró no início dos anos 70, eu lendo ali os jornais, gostava muito de ler jornal, ainda não estava fazendo jornalismo, vi as matérias dizendo que Natal tinha 22% de saneamento, mas que ia, estava apresentando um projeto, a CAERN, naquela época, de sanear a cidade 100%. Natal tinha algo em torno, próximo de 300 mil habitantes. Durante cinco anos trabalhei no diário de Natal e fiz dezenas de matérias, Mariana. Você não era nem nascida, mostrando que Natal tinha 22%, 25% de área saneada, mas que a Prefeitura, o Governo do Estado, iam sanear 100%. Se nós pegarmos cinco anos atrás, o governo anunciava que Natal ia ter 100% saneado. Se nós pegarmos dez anos atrás, o governo anunciava que Natal ia ter 100% saneado. Eles fazem o projeto para sanear 100%, Natal tem uma determinada população, uma determinada área ocupada e tal, aí passa algum, aí diz aqui, com esse projeto tudo executado, 100% fica saneado. Aí vai atrás da veba, aí começa a liberar a veba, aí começa a executar um projeto, aí a cidade vai crescendo, está entendendo? E fica essa rosca sem fim, sabe? Patinando ali, como se fosse um carro atolado. Hoje, Natal tem algo em torno de 30% saneado com 800 mil habitantes. Os investimentos garantidos para sanear 100% de Natal com a população que tem hoje, os projetos estão prontos, eles estão lá em Brasília. Mas, se forem executados da forma como se prevê nos próprios projetos, é algo para 10, 15 anos, em função da necessidade que determinadas obras como essas têm, até de refazer trechos, de ampliar trechos, de substituir trechos que hoje já se encontram insuficientes para que Natal tenha 100% saneado com qualidade. Porque com o crescimento da cidade, com a verticalização, a gente pode pegar um bairro que tinha mil casas, morando cinco pessoas por casa, essas mil casas tinham cinco mil habitantes, aquelas ruas. Aí fizeram há 30 anos um saneamento para atender, naquele bairro, cinco mil habitantes. Aí aquelas casas começaram a ser vendidas e no lugar delas construíram edifícios. Juntavam ali duas, três casas que tinham 15 pessoas, construíam um edifício com mais de 100 apartamentos, numa média de 15, substituindo aí 15, 20 pessoas por 500 pessoas. O material, o efluente doméstico, de 15 pessoas, numa bitola é uma, imagina a de 500. E imagina da quantidade de pessoas que foram morar nessas áreas em que as casas foram substituídas por edifícios. Com aquelas bitolas que tinham, com aqueles canos que tinham, todo mundo descarga ao mesmo tempo, explode tudo. Mas antes disso tem que ampliar a bitola e substituir uns que inclusive já estão dando problemas, já estão apresentando dificuldades. Esse projeto, esse negócio de 100%, pode funcionar muito bem nesse momento, mas se for cobrado o governo, daqui a três anos, esse 100%, não vai estar em nem 60%, porque realmente não tem como executar esses projetos. Então é muito bom ir com cautela, dizer que está segurado, que tem um projeto, mas não ficar confiando nesse tipo. Ah, 100% saneado. Essa história, esse filme, a gente já viu várias vezes, e aquilo que é anunciado, é início de governo como uma grande perspectiva, uma grande realização, tem se mostrado, pelo menos em relação aos últimos cinco governos, algo extremamente frustrante, porque as manchetes são as mesmas, as de hoje, de cinco anos atrás, de dez anos atrás, de quando você não era nascida, e de quando eu vim de Mossoró morar aqui em Natal.